E começamos mais uma segunda-feira na expectativa da prisão de Bolsonaro. E é claro, eu vim trazer pra você atualizações sobre a investigação ou as investigações da Polícia Federal que podem dar pra nós esse gostinho. E tem novidade? Tem novidade? Duas. Duas novidades importantíssimas. Bom, a primeira delas é a informação de que a Polícia Federal vai começar uma nova fase nas investigações de Bolsonaro. Você tem acompanhado aqui no nosso canal que existia a possibilidade de Maurici de fazer uma delação premiada. Depois, o vazamento de que ele teria se encontrado com o ministro Alexandre Moraes, aliás, com um dos juízes do gabinete do ministro Alexandre Moraes. Depois é de que o Alexandre Moraes, ministro do STF, teria homologado a delação. E falamos sobre o que é uma delação e o que é uma confissão. E agora, justamente por causa dessa homologação da delação premiada, a Polícia Federal entrará numa fase agora de checagem de informações. O que acontece? Como nós falamos, a delação premiada é diferente de uma simples confissão porque ela tem que agregar novos fatos. Coisas que a Polícia Federal, em todos esses e-mails, em todas essas buscas e apreensões e depoimentos, não tivesse ouvido ainda. Como elucidar um crime ou vários dos outros crimes? Porque lembre-se, a delação premiada supostamente foi no contexto de toda a estrutura golpista do Bolsonaro. Então, essas informações novas dadas pelo Mauro Cid, sozinhas, elas não garantem nem mesmo a delação premiada dele, quanto mais a prisão do Bolsonaro. O que a polícia vai fazer agora? Ela vai verificar. Ela vai dizer, olha, tem uma joia que a gente vendeu, vocês não viram? Ela está lá em Brasília, na joalheria tal. Foi vendida por 500 mil reais e o dinheiro está em tal lugar. Foi passada através de um Pix para a conta tal. Beleza? A gente não sabia disso. Está aqui, Xandão, ó. Tem essas informações dessa natureza aqui que valem a delação premiada. Xandão assinou. Agora a polícia vai lá na joalheria tal, ver se a joia passou por lá, ver se tem o comprovante de depósito, ver se tem o depoimento do joalheiro. É só um exemplo, né? Tudo que o Cid falou precisa ser verificado para que seja, de fato, homologar a delação não significa que ele já ganhou o benefício. Homologar a delação significa que ele foi ouvido já num contexto de perdão. É que nem quando seu pai chamava você e falava assim, se você confessar agora, a pena vai ser menor. Aí ele vai, assina o contrato e aí você começa a falar, entendeu? Então, assim, a delação premiada está assinada, vão verificar as provas. E se houver as provas lá, a coisa vai ficar muito mais difícil para o Bolsonaro. Porque isso, essa fase, ela pode incluir, inclusive, novas buscas e apreensões, novos depoimentos e novas prisões preventivas. É! E eu acho que vem coisa boa, você sabe por quê? Porque o Mauro Cid foi até libertado da cadeia. Ele deve ter falado tanto que o Xandão falou, tá bom, agora pode soltar o peão, porque não tem mais razão de ele atrapalhar a investigação nenhuma. Acho que ele contou tudo. E tá lá de tornozeleira eletrônica, né? Em casa, tornozeleira da marca Mi Joias. Talvez era essa a linha de grife de joias que a Michelle queria inaugurar, né? Roninho, você disse que são duas coisas. Cadê a segunda coisa? A segunda coisa talvez seja melhor ainda que essa primeira. É difícil escolher. Bom, há informações de que a Polícia Federal já conseguiu fechar um acordo de colaboração internacional com o FBI. É, você lembra que parecia doideira? Mas não, aconteceu. E dizem que agora é começar a receber informações. O vazamento é o de que começou a negociação, já foi fechada a negociação, desculpe, e que tem informações criminosas deles nas contas bancárias lá para lá, para os Estados Unidos, e que o FBI vai dar essas informações para a Polícia Federal brasileira em troca de receber informações também que podem determinar a prisão de Bolsonaro e Maurício de lá. Porque a gente já falou sobre como funciona a sonegação de impostos e a cadeia certa lá nos Estados Unidos, né? Então tá aí, eu vou trazer para você, e você deve estar esperando aí, a maravilhosa Daniela Lima com sua matéria da Globo News, para que da boca da própria grande imprensa você escute o que eu acabei de dizer, para não dizer que é um esquerdista falando, né? Só peço que você, se por acaso, essa foi a primeira vez que você chegou nesse canal, pregue o dedo do like, porque é de graça e você faz com que esse vídeo chegue a muitos bolsonaristas que vão arrancar os pelos de dedo para fora, puxando lá de baixo pela boca de tanta raiva. Ó, bolsonarista tá tão revoltado com o caso do Bolsonaro que já tá subindo até em cima de telhada. Não quer mais falar com ninguém, então se inscreve aqui nesse canal que adora qualificar os Bolsonaro. Agora vamos ouvir a Daniela Lima. E a PF vai iniciar uma fase de checagem de indícios e de provas fornecidas por Mauro Cid. Eu conversei com pessoas que estão a par das investigações relacionadas ao ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O que é isso, Daniela? É uma nova fase. O Cid já prestou muitos depoimentos. Talvez a gente não tenha ideia exatamente de quantos. A gente acompanhou os que foram públicos, quanto ele falou, teve intervalos. O advogado dele disse pra Andréa Sadi que foi tudo conduzido de maneira exímia, muito técnica. Então o Cid já prestou muitos depoimentos. Eu fui pedir pra essa fonte o que eu poderia entender dos próximos passos dos investigadores, portanto, que estão aí. E ela disse agora a fase é de corroboração, checagem ou até mesmo de descarte de provas e indícios de prova que ele tenha fornecido. Pra quê? Porque uma delação sozinha não sustenta acusação contra ninguém. Ela precisa estar robustecida, ela precisa ter mais informação. E Mauro Cid deu, segundo eu consegui apurar. Como então disseram os investigadores, você tem nesse momento a prova de checagem, de documentos, de dados, de indícios que ele deu. E talvez novas diligências complementares. O que é isso? Prisão preventiva. Realização de operações pra requisitar documentos que, casados com os que ele já indicou, possam corroborar e fechar o mapa dessa colaboração. E aí vem o Super Cesar Trale. Cesar Trale que não dorme, ele é efetivamente o que nunca desliga. Cesar Trale traz a primeira medida efetiva nesse processo de checagem. A partir dos depoimentos prestados pelo Mauro Cid, escreve o Cesar Trale. A Polícia Federal concluiu o pedido de cooperação internacional dos Estados Unidos. Então, inicia a checagem após a homologação da delação. E o Trale já traz uma primeira mexida, uma primeira medida concreta. Segundo ele, as fontes garantem que a documentação está robusta e que tem os indícios de crimes relacionados às contas dos investigados no exterior. E ainda tem a dicionaria, o fato, nem cometei no começo, que coisa boa também, de que o Augusto Soares sai em poucos dias. A gente não falta nem 10 dias pro Lula escolher o novo PGR. E aí já temos o sinal verde pra denúncia ser feita. Olha, esse setembro promete, setembro promete. Aguarde. Teremos a substituição do Procurador-Geral da República, que é uma paixão de Bolsonaro. E aí vai fazer um limpa no Ministério Público. E aí você verá a possibilidade grave dessa denúncia acontecer. E o STF tá só esperando. O STF tá que nem o Romário, que nem o Neymar, que nem esses jogadores artilheiros da seleção, só na porta do gol esperando pra chutar assim, de braço cruzado, porque já tá tudo lá. As provas, elas já são públicas, sabe? Então é um negócio feio pro Bolsonaro. Se ele não for preso, se torna uma idiosincrasia internacional. Mais uma, quando o Lula foi preso sem motivo nenhum. E agora o Bolsonaro, com excesso de motivo, não vai preso. Se inscreva, compartilhe, siga nosso canal em todas as redes sociais, que a gente volta com informações desse caso pra você. Um abraço.